O Repórter Record Investigação venceu o prêmio da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho com o programa As Eternas Escravas. Durante dois meses, os repórteres Lúcio Sturme, Gustavo Costa e Marcelo Magalhães investigaram uma série de crimes contra crianças descendentes de escravos de um quilombo, a 320 quilômetros de Brasília. Meninas entre 9 e 14 anos, exploradas por quem deveria protegê-las. O que ele fez, ninguém no mundo pode fazer. A reportagem Rota da Castanha, Exploração Sem Limite, que denunciou as condições desumanas de trabalho dos quebradores de castanha no agreste brasileiro, recebeu menção honrosa.